Vamos ter agora mais uma apresentação da Sociedade Musical São João Batista daqui na cidade de Macuco, região Serrano do Estado de Janeiro. Aqui está acontecendo desde ontem, 5 de novembro, a quarta-feira literária de Macuco, que será encerrada amanhã no dia 7. E aqui assistimos este grande espetáculo, que é a apresentação desta aguerrida, gloriosa e tradicional Sociedade Musical São João Batista de Macuco. Hoje durante o dia tivemos diversas apresentações, dentre elas a apresentação do Grupo Teatro Harmonia do município de Santa Maria Madalena, que realmente fez uma grande apresentação, merecendo muitos aplausos do público e o sucesso foi absoluto. Então a todos os membros do Grupo Teatro Harmonia, vindo lá da cidade de Santa Maria Madalena, também região Serrano do Estado de Janeiro, os nossos agradecimentos, nossos parabéns pelo brilhantismo que trouxe a quarta-feira literária de Macuco, sendo realizada neste final de semana, de 5 a 7 de novembro de 2021. E parabéns ao prefeito Bruno Boareto, a secretária de Educação Luciana Boareto, por esta grande realização de grande importância para a cultura e educação da nossa região. Aqui estou na expectativa do início de mais uma apresentação da Sociedade Musical São João Batista de Macuco, neste sábado 6 de novembro de 2021. E repetimos, este evento faz parte da quarta-feira literária de Macuco. E hoje é dia do saxofonista, hein? Então, nossa homenagem aos saxofonistas de todo o Brasil. E aqui eu faço uma homenagem muito especial ao meu tio, Tidé, Antônio José Negreiros, um dos maiores saxofonistas do estado do Rio de Janeiro. Estamos na expectativa do início de mais uma apresentação da Sociedade Musical São João Batista de Macuco, nesta quarta-feira literária, daqui neste município, que é considerado a capital do leite do estado do Rio de Janeiro. Enquanto está com o modo aqui, se arrumam, a gente voltará no próximo vídeo. Mas aqui fica o registro da participação que enobrece a quarta-feira literária de Macuco, sendo realizada neste noite-semana, de 5 a 7 de novembro de 2021. Com imagem de Nestor Lopes.